Música Nos primeiros dias de Projeto Rondon no município de São João do Paraíso, no Maranhão, as equipes já estavam a todo vapor. Em uma das escolas da cidade, os universitários se instalaram nas salas de aula e desenvolveram várias oficinas. Uma das mais lotadas foi a palestra sobre gestão pública. Atento às instruções da rondonista, os participantes ouviram as dicas. Esse é o espaço que a gente tem que entregar para a sociedade. Tem esse processo aqui, que é o planos e metas, que é a eficiência que a gente já conheceu. Salomão Ferreira Mourão era um dos integrantes da turma. Ele que perdeu a visão aos 14 anos, começou a estudar tarde e hoje, com 52 anos, é bacharel em teologia. Eu só tenho a dizer que o nosso município, com a presença do rondon, está de parabéns. Mas, posso dizer em nome da nossa população, estou muito feliz que outros municípios maiores ou mais carentes, não sei, não teve essa oportunidade como nós. Em outro colégio próximo, os rondonistas tiveram outro desafio. A escola precisava de computadores para um laboratório. Aqui na escola de ensino infantil, na atividade Marinho, os computadores cedidos pelo Ministério da Educação estavam guardados há mais de quatro anos. O rondon chegou, montou e instalou a internet. Agora, o laboratório digital da escola conta com 14 novos computadores. O rondonista Felipe Santos Ferreira, da Universidade de Franca, contou do desafio de ensinar informática para a comunidade local. Realmente é tudo. Desde o começo, de ligar um computador até fazer uma planilha com dados, com funções, com fazer um e-mail, para que serve o e-mail, os serviços que o e-mail pode trazer, vários aplicativos que a gente está procurando para facilitar a vida do pessoal daqui. A diretora da escola na atividade Marinho, Valdeci Santos Rios, falou da ação do projeto Rondon. Para nós aqui está sendo uma satisfação enorme. Nós aqui da escola, eu acho que foi quem fomos mais parabenizados. A gente estava com o laboratório por montar já há quase três anos. E o pessoal do projeto que vieram e conseguiram instalar para nós. Então, já mais um passo positivo, nosso laboratório agora funcionando. A Operação Portal da Amazônia levou para o município de São João do Paraíso, equipes de Brasília e do interior de São Paulo. De São João do Paraíso, Maranhão, Henrique Carmo para o projeto Rondon. A Operação Portal da Amazônia levou para o projeto Rondon. A Operação Portal da Amazônia levou para o projeto Rondon. A Operação Portal da Amazônia levou para o projeto Rondon. Obrigado.